Eu vou deixar você imaginando Eu vou deixar você imaginando É só que meu corpo se agita E as provoca e me joga na pista Eu sei que você quer roubar meu amor Eu vou mostrar o que você sabe Se necessita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, não pare Acércate a meus pantalones, dale Vamos pegando como animais Se necessita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, não pare Acércate a meus pantalones Vamos pegando como animais 1, 2, 3, let's go! Transmissão 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 Transmissão